Olá pessoal, eu sou Spartina daqui, bem vindos a FIFA, continuamos aqui com o nosso Hunter e no último jogo, que jogão, que jogão que nós fizemos aqui com o Hunter, se não viste o último jogo eu vou deixar ali, aí um link na descrição para poderes ir ver, estamos no Manchester, estamos a ponta de lança e estamos um monstro, estamos a jogar muito bem, o que estás a fazer? Estamos a jogar muito bem, nós ganhámos aqui uns pontos que eu já coloquei no último vídeo, dá para ver? Estamos agora com 72, muito bem, estamos a evoluir bem, vamos ver se conseguimos avançar, dia de treino, temos dia de treino, não sabia disto, fazemos um treino depois dos de cada jogos, eu aconselho de realmente ir ver o último jogo, onde é que estamos nós? O último jogo porque foi divinal, divinal mesmo, agora atributos de Alex é a forma dos jogadores que comportam nos trens, os trens também permitem escolher atributos específicos para desenvolver, à medida que com a desabilitação geral do Alex, desbloqueia os pontos de perícia, pontos de perícia são bons, bons, usamos para desbloquear características dos jogadores únicos, ok. Vamos lá, pessoal, voltamos ao gringo, vamos ver o que vai ser, ele te pede! Vamos, vamos, vamos! Ok, atributos de fora da caixa, a força é a clave, mas o controle é o que precisas de master. Não, se calhar vou ser eu a fazer, é melhor, não é? Ok, rematar contra a guarda-redes. Mais com o máximo gols conseguires frente ao guarda-redes, quanto mais tempo pressionares o botão de remate, mais alto será o teu remate. Ok. Ok. Uh, caraças! Calma! Ah, esta é mais fácil assim, não é? Ora... Ah, cabrão! Isto tem tempo, não? Não sei... Não sei... Ah, tem ali, tem... 18 segundos... Boa, boa, boa! Ah, bolas! Toma! Isto, cabrão! Toma, vai buscar! Agora conseguimos... Bom, bom, bom! Excelente! Muito bem! Olha, temos um em 81! Sabia, por acaso... Ah, então evoluímos bem, não? Ângulos de remate... Não temos mais treinos para fazerem? Isto deve ser só treinos hoje? Hein? Ok... Oh, caraças! E que a merda! Ui! Não posso tocar no... No pino! Esforça-te mais! Ah, que a merda! Toma! Toma! Foi quase! Toma! Bom trabalho! Toma! Toma! Hehehe! Muito bem, muito bem! Mais um A! Mais um A! Estava difícil agora acertar ali na porcaria da garrafa! Vamos lá! Ainda mais? Ah, já acabámos por hoje! Então evoluímos bastante, não é? 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 Avançar? Sim, sim! Acho que sim! Fizemos tudo bem! Grande treinamento! Muito feliz com o trabalho no display! E o nosso jovem Alex Hunter, particularmente, A! Alex Hunter? Rallon! Então agora vamos jogar contra o LA! Acho que é! LA Galaxy! Qualquer coisa! Vamos para o Los Angeles! Olha! Temos ali mais dois pontos! Deixa ver! Espera! Dois pontos não dá para nada, né? Pior P! Arremato da parte de fora! Distribuidor! Isto para já não me interessa! E passo com efeito! Isto é o quê? Três pontos preciso ver! Arremato primeira! Vamos esperar pelos três pontos para ter ali o arremato primeira! Agora! Pode ser importante! Continuamos aqui a subir as nossas redes! Nossa rede social! 391.320 seguidores! Agora! Conseguir a agulha de Deus para que seja contra o LA! Fiquem atentos! Eu vou estar a observar! Grande interesse hoje! Ansioso por jogar contra o Man United! E ver o que realmente é feito este miúdo! Primeiro foram os Galácticos! Agora o Galaxy! Mas a estrela mais brilhante de todas é... Mr. Alex Hunter! Ora! Mas Cesar vai testar os seus jovens hoje na direcção para a época! A ideia é ver o que reserva no futuro! Achei que o Mr. Alex Hunter esteve muito bem no seu golo de hoje! Que grande golo! Vocês têm que ver o jogo anterior! Uma vitória merecida de hoje! Obrigado mamãe! Adorei ver o jogo! Vão ver o meu amigo Alex Hunter dominar a pré-época! Continua esfomeado! Um dia trabalho bem conseguido para Alex Hunter! Quando cá está estão a ver! 3-0! Vocês vão ver o outro jogo! Bom jogo Mr. Alex Hunter! Tens muito especial! Puto! 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 É o meu irmão Ronaldo! Ok! Avançarem! A lei Galaxy! Vamos lá ver se conseguimos aqui levar a taça com o nosso Manchester! Algumas pessoas não sabem muito sobre esse lote! Mas a Galaxy! Um dos primeiros equipamentos do MLS! Eles trabalham muito, estão organizados e não prejudicam nenhum erro! Vocês caras mostram sua qualidade em ver o Real! Isso é chamado de um bom start no meu livro! Hoje eu quero ver mais compromissão! Mais intensidade! Porque eu não sei sobre vocês caras! Mas eu não tenho muito uso para uma medalha de jogadores! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Reventar com este gajo! Como Hunter! Claro! Sempre como Hunter! Seguidores aumentar! É disso que a gente gosta! Vou observar! Observem à vontade! Vamos arrebentar todos! O que é isto? Objetivos! Conseguir uma pontuação de jogo superior a 8! Efetuar pelo menos 10 remates à baliza! Digressão da pré época! Ok! E vencer o torneio! Era porra! Para se a gente conseguisse vencer! Acho que só falta mais esta! Acho que era assim! Era só a equipa! Jardes! Pronto para aprender sobre o MLS, Big Shot! O que? O que? Como se é verdade! Você perdeu a nossa Jardes! Sim, certo! Estou a correr em torno de círculos em torno de você! Em seus sonhos, amigo! O que? É uma picardia! Vai ter assim uma picardia logo ao início! Nada! 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 Nada de chato! E complicado! Olá! Olá! Amém hoje passado! Aqui é a nossa sete! Vamos lá! Vamos lá! Seja a minha! Muito bem! A atmosfera dentro aqui! Os fãs da L.A. Não podem esperar para o trecho! Então, é a linha de equipamento do Manchester United! O tipo de jogadores que esperamos ganhar uma bola! Pressiona! Pressiona! Ganha a bola! Atualmente! Porta! Boa! Ah, caras! Porta! Porta! Espera! Controla! Controla! Já foi! Já foi! Já foi! A parte da linha! E aí! Caras! Ai! Que sorte! Meu Deus! Ele vai ter um gol de tronco Mourinho, calma, calma Calma, calma Já lá vou Nemanja Matic Mkhitaryan Já está, já está Já está lá dentro Como é que não me apanhas essa bola Como é que não me apanhas essa bola Porque a pressão é tão intensa Puxando as caixas de novo e forçando Um erro realmente, um lugar de desligação Pogba Agora Mkhitaryan Manchester United mudando para o ataque Essa é uma boa desligação, porque A bola está bem fora do mal Vamos lá, vamos lá Agora Anthony Martial Hunter Ah, Hunter Ganha, ganha, ganha Ganha a bola Toma Boa, boa, boa Estamos bem, estamos bem Vai, 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 vai Ah, cabrão 3x2, bem jogado, bem jogado Bem jogado Bem jogado Visita clubes, jogadores e clã Eu tive um ótimo tempo Sim, eu vou continuar com ele Não vi como as coisas estão Não vi como as coisas estão Olhei para as ruas, o estadio, a atmosfera Ele tem a sensação de um torneio europeu E é o maior complemento que eu posso dar, Martin Bernard Está vendo bem esse movimento Ai, caraças, pá Como é que passas uma bola assim Tudo mesmo, esportivo, pá Daqui, daqui Hunter Ah, caraças Tidia isso Ganhou, ganhou, ganhou Agora Hunter Caraças Anthony Martial Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Boa, está a rachamento fora Está a rachamento fora Bernard Olha aí, olha aí Fogba Ah, caramba E aqui é uma oportunidade Outra vez, pá Gallo Bem, aqui é o garoto de dia Hunter Já foi, já foi Ah, cara, um passo Boa, boa 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 Vamos a jogar bem, miudo Precisamos é do golinho, pá Precisamos, dá-lhe uma trancada já aí Isso, isso Pressiona, pressiona o gajo Pressiona o gajo Pressiona o gajo Pressiona o gajo Ah, isso Estão a rachamento fora Não pode fazer nada com o bolo Nessas circunstâncias Agora Antony Martial Isso poderia levar a uma chance Um bom jogador de ato Ah, que merda Bola, Santoro Pressiona, pressiona o gajo Dos Santos A bola de retornada Boa Bernard Bora, bora Pogba Ah, o fogo Me dá pra... Henrique Mkhitaryan Chance Você foi irmão Quem sabe o futebol Põe a bola fora Pressiona o gajo Pressiona o gajo Vamos ao Jones Boa 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 Bora Tanto Um desafio Oh, oh, caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que merda! Estupidez! Que bale de merda! O que é isso? 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 E isso, tem aberto a score. 1-0 aqui. Nemanja Matic. Antony Martial. A missão do refém. Esta é a missão do refém. Estão a desmarcar mal. Quero levar a taça, mas assim está difícil. 1-0. Ainda nada está perdido. 45 minutos e 6,8. Também ainda não conseguimos fazer um gol. E eles deram o gol no início da segunda half. Diario Santos. Vamos para o ataque agora. Oh cara, vai, 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 ganha. Oh cara, a sério. A sério. Hunter, ele tem apoio aqui. O que é a merda que é este vez? Foda-se, perfeitinho. Meu Deus, está a mão certa e tudo. Oh cara, a sério. Penalti. Ah, não pusei. Ah, pois é, pois é. Vamos lá, vai para o Caraças. Aqui. Amarelo, pelo menos. Foda-se, uma finta do Caraças. Não é a porcaria do amarelo. E ainda por cima não sou eu. Não faz mal. Diz que a gente marque. É o que interessa. Marca-me essa merda. Toma. Bem, é bem, é bem, é bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. É como tem o Marcel. Ok, é bem, é bem. Muito bem, rapaz. Igual, é igual. Ainda temos tempo para ir lá. Eu tenho a certeza que este meu país esquerdo vai meter uma bomba ao que ela está dentro. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Que bem, tu queres ser o seu. Vim! Ixi, hi. Ok, bem, Marcelo, bem. Muito bem. Vamos lá. Um, um, um. Para Jones. Pressiona, pá. Não deixem ele jogar. Ah, caralho, pá. E, no que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, pá. Ah merda! Ah tá com o Zé vai, que não quer ver! Nossa deixa os gajos jogar, pô! Porcaria! Ah, e vai-se que é poste! Assustudo cabrão! Bolas pá! Era mesmo só o Niquinho ali para o canto! Pogba, ele poderia levar para o jogador de apoio. Hunter! E aqui é o peito! E esse é o equilibrador! E ele vem do Alex Hunter! Ele é alegre, e os seus parceiros são também! Espírito! Tato! Pô! Ah pois é! Não vem! Isso não vem! O Zé meteu lá dentro! Muitos anos já era a ponta de lança! Eles foram de bom valor aqui! Eles jogaram bem! Em particular os jogadores! Muitos anos já era de escala lá dentro! Pois é! Pois é! Pois é! Um, uma, uma, uma! Ele é só que ele viu isso de seus jogadores! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Temos um gol para marcar! Vocês defendem! Ah! Olha! Boa! 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 Alessandrini! Alessandrini! Vai põe a bola na peida! Ei! Eu que é isso? Não! Por amor de Deus! Por amor de Deus! Não brinquem com isto! Vocês não brinquem com isto! Vocês não brinquem com isto! Boa! 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 Não tem YouTubers! Boa! Graças! Boa! Iram! Boa! Coisas que verdadeiro? Eu soum refora好了 e dessa carreira ou a cura, mas mais nada a que Não Cadê. Alex Hunter Ele vai fora de longe Boa! 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 Não devia ter vindo atrás buscar a bola A gente queria acompanhar o gancho Puscamos sem ninguém na frente Apanha, apanha Caraças É nossa, é nossa É nossa, com calma Com calma Não podia ter passado a bola logo com a linha Ainda não sei qual caminho Ainda não sei qual caminho Esse é o que vai passar com 5 minutos para ir Corta, corta, corta Rojo Põe na linha, põe na linha Põe na linha, põe na linha Põe na linha, traças Estúpidos Põe na linha Peraí, já estou cansado Eu estou cansado Estou cansadinho Pressiona Esquece deixa eu não jogar Não tenho teu posto, desculpa Oh, como é que é possível Como é que deixa escapar uma bola dessas Bola estupidamente O que foi O que é, o cartão? O que é, o cartão? Isto está a usar com medo, não? Oh, carasso O cara não fez nada O cara não fez nada Olha, tenho dois gajos à frente comigo Portanto, bola na frente Bola na frente Era fixo se tivesse ido agora para o meu lado, parece Agora o Hunter 90 minutos foram jogados, o nível de score É extra tempo para tentar determinar um vencedor Parece só tentar fazer ali um sprint Está difícil Está difícil Está difícil Ok, está difícil Estou bem, mas não Estamos agora a estar à frente Estão todos a nível depois de 90 minutos Vamos lá para o tempo O que é que se passou? Como é que eu vejo a tática? Não, não é isto Não dá para ver a tática? É, pá, não dá Mas parece que não estou a jogar atrás, não é? Agora o Hunter Ação forte Ação forte e a posseção já saiu Vai, vai, vai Cá em cima, deu Cá em cima, deu Cá em cima, carasso Preciso andar a brincar com essa merda Ando, ando Pressiona os gajos Ótão, ótão, ótão Ótão, ótão Ótão Estou pegando o futebol Passem de pressão Eu perdonho o futebol E o counter-ataque poderia estar lá Não fiz nada, não fiz nada Levanta, toca-me-lo É uma avançada Romain Não sei que posição estou a jogar, pá Mas não parece que esteja a ponta de lança Estou tentando pegar alguém no centro Não estou realmente longe da ponte Aqui Pois não estou, não Deve estar tipo a segunda ponta Por aí Ui Ui Vai, vai, vai Já foi 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 Cycledo Quantas Bem Por aí Combalho É um pouco estúpido. É Baptist que veio ao back in his own penalty area. O que é por lá para cima? revolution! Não deu a damn, mas não pude a hide. Corner de Manchester United. Larga-me, larga-me filho da mãe. O que é o golaço? Isso é um dos grandes golpes. Não tinha o direito de parar isso. Não tinha o direito de pegar o golaço. Não tinha o direito de parar. Era o segundo período de tempo extra para vir. Era o golaço, filho de uma égua. Caralho. Certifica que o colega tem espaço para receber. Pô, estou segundo ponto. Ok. As equipes voltaram rapidamente. E o segundo período de tempo extra para vir. Larga, larga, larga-me. É uma boa posição aqui. Então, se mover todo o tempo. E faz muitas dessas intercessões. O que é isso, cara? O que é isso? Pô, mete a mão na tromba, mete. Estúpido, pá. Pô, cabrão. Eu não amo, gajo. Pô, cabrão. Ah, passavas para trás, pá. Caralho, vocês tinham que arreglar bem alto. Tinha que arreglar bem alto. Tinha que o defensor da sua mente. E ele foi o último cara de estar entre o treinador e o treinador. Então, quanto importante foi essa intersecção? E um horário. HANTER! Mas ele tentou para o segundo treinador do jogo. O treinador tem o melhor de ele esta vez. Bem, você pensou que havia apenas um vencedor lá. Mas no final foi o treinador. Eu sei que estás cansado. Não escorre. Já foi, já foi, já foi, já foi. Marca, marca. Em vez de chutar, é meu estúpido. Estúpido, caraças. É meu estúpido, pá. Não é que é possível. Sozinho. Estava a dizer se põe uma bomba lá para dentro. Análtis, não é? Pronto, eu vou marcar. Sou o quinto se lá chegar, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh! 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 Olha-me esse balanço. O acerta-me na baliza. Esta merda não é rave. Toma, toma, toma. Ok, estamos a ir bem, estamos a ir bem. Jones. Olha ali, olha ali um miúdo a pedir a bola. Tira para fora, tira para fora. Tira para fora. Ui, caraças. Marcarmos. Estamos com três. Três. E depois eu só tenho que marcar. Ah, já não chega. Se calhar a mim. A menos que a gente marque, 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 marque. Muito boa. Ok, ok. Se eles falharem, nós ganhamos a taça. Jardes, depois fazes uma jarda e atiras a bola 30 metros acima da baliza. O que é que dá uma bola da baliza. Ok. Então, como é que é? Marshall. Marshall. O que o marca? Porque senão tem que marcar a seguir. O que está acontecendo? Ui, 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 ui. Isto está a ficar perigoso. Ok, ainda há a oportunidade de se eles falharem. Se eles falharem, né? Ficou com três falhas. A gente ainda pode fazer três falhanças. Vamos lá, vamos lá. Falha, 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 falha. Muito bem. Muito bem. Ah, já estou. Já não tem que fazer três falhanças. Não? Não é melhor ainda. Ok. Muito bem. Muito bem. Caraca, isto é que é uma pré-epoca. Não precisamos ver os falhaços. Boa. 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 Bem, é ótimo para este grupo. Tenham algo para mostrar para todos os seus esforços. E eles estão em alta. Estamos em alta. Estamos em alta. Mais uma vez, o jogo anterior foi espetacular. Dei-mos 3-0. Vamos ver os gols. Foram magníficos. Mais uma vitória. Isto é excelente. Estamos a começar mesmo bem esta época. Muito bem. Muito bem. Muito importante começar bem. E nós estamos a ajudar muito bem. Temos marcada para sempre. Ao sempre, neste caso. Portanto. Desenvolvimos os ganhadores. E aí eles estão. Eles são os campeões. Muito bem. Ok. Vamos lá a isto então. Quem é que já... Olha um pouco. Vai ser melhor. Este. Os dos Santos. Do L.L.L.A. Do L.L.A. Do L.A. 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 Eu nunca tive uma chamada de você, filho. O que é isso? Olha, eu preciso ir para fora O escorce vai voar para Chicago hoje e eu quero pegar alguns lugares primeiro O que? Em uma cana? Não seja daft Vem Vem Alguma vista, não é? Deixou a mãe que tinha o Hunter Eu não me quero enganar, mas tinha pai um ano ou dois anos e ele foi-se embora Por isso é que ele não é assim muito chegado com a ideia de ter o pai ali por perto O futebol é tudo que eu sei Eu pensava que você estava em Inglaterra por um pouco depois da final da FAA Estava em Inglaterra procurando novos jogadores Não podia ficar em Inglaterra, não podia? O que ele vai nos tentar recrutar, é isso? O que é isso? É apenas uma vaca, espero que não seja importante Sim, eu acredito Não tudo é sempre como parece, Alex Você faz bem para aprender isso Você vê o que você nos deixou? Tudo bem, amor? Certo Sim Posso te chamar de volta em um minuto? Só no diner Preciso pagar Quem será aqui, mano? Não sei Não vou ter tipo a filha dele ou qualquer coisa assim O gajo já estava longe Mas a nossa rede social subiu ali bastante Ele já estava longe há algum tempo Portanto, é possível Vejo grandes feitos para ti esta época Alex Hunter Vitória bem arrancada de Manchester United Parece confortável A Alex Hunter parece confortável de liderar a equipa Uma estrela em exceção Mas a próxima a gente está aqui Estou criando Vixe O resultado da época Tudo bem Isto já Já tínhamos visto Ok, assinamos aqui uma nova camisola Guarda-roupa Novas t-shirts Onde estás? Não tem assim uma coisinha a mostrar O que é que é novo Não Não sei Mas vamos mudar É um bocadinho de coisa estranha Está sempre a mesma roupa Ok, vamos aqui Mangas compridas Não, casaco Pedimos um poucos aqui agora É não, não gosto muito de casacos Hum Ah, está aqui o azul Não, eu vou para a t-shirt Estava porque cá também estava É, esta também é porreira Vamos aqui para a t-shirt T-shirt Adidas Tango Oh, espera aí, esta é fixe Essa é porreira Ok, não temos manada Aspeto Temos o que? Braço direito Ah, temos outra tatuagem para pôr Tudo bem Ainda mais? Não Ah, é isto O estudo tribal Com esta Com esta Com esta, com esta direito Eita, ora tu Ah, ali Porreiro Ok, porque aqui está cheio das tatuagens Braço esquerdo Temos Ah, celular celular Braço esquerdo Então muda O do lado de cima Ok Pelo menos aquela estava fixe A faixa Pode ser faixa Não era esta Qual era? Era isto? Não Ah, deve ser isto É, era isto Ok Mais, o que é que temos mais? Equipamento? Posso mudar? O que é? Gosteiras Boa, boa, boa Ora, temos aqui uma Pure Control Ocean Storm Como é que é isto? Mas lá Ah, é gira É gira Mesmo vocês gostam mais as minhas verdinhas Aqui estás Ok O resto está tudo ok Está tudo bem E pronto E temos aqui ainda só dois pontos E não temos bem Bem pessoal, vou ficar por aqui Estamos a conseguir uma pré época Muito boa Muito boa mesmo Estamos a subir bem o Hunter Temos marcado em todos os jogos E golos Fabulosos De um autentico Jogador Jogador Caraca, se a gente ainda vai ser o melhor do mundo Fiquei ali Será que o pai dele vai nos tentar contratar? O cara está lá no LA E quem era a Kim? Hein? Kim Kardashian? Hein? Hein? Não se passa assim não é? Bem, se ainda estás aqui Desde já o meu agradecimento Pense em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Então vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau